Eu nasci em Campinas, eu adoro Campinas, eu adoro ser campineiro, eu adoro essa cidade. A minha família eu constituí aqui atrás de um balcão da farmácia, por isso que é Jorge da farmácia. Então eu sempre tive anseio por essa cidade e trabalho por essa cidade e quero ver essa cidade chegar no topo. Além disso, Campinas é uma das cidades que mais cresce no Brasil, por isso que eu digo, eu amo Campinas.